Na verdade, a minha carreira começou prestando medicina, né? Então, eu tenho uma família de médicos, meu pai é médico, e lá no primeiro colegial, segundo colegial, obviamente, que, ah, o que você vai fazer da vida, vestibular e tal, eu prestei medicina, fiz alguns vestibulares de medicina, só que lá no terceiro colegial, quando estava indo para as cabeças, eu vi um livro, que era Grandes Nomes da Propaganda, que eu nem sei se esse livro ainda existe, que eu lembro que era da DPZ, eram os três da DPZ falando, e eu fiquei encantado com aquele mundo da publicidade. A única coisa que me incomodou já naquele momento é que eu era menos da publicidade, eu era muito mais do resultado, do número. Aquilo eu já começava a questionar bastante, que foi quando eu descobri a SPM, que tinha essa questão entre a publicidade, a propaganda e o marketing, foi quando eu descobri o marketing na minha vida, que todo mundo naquela época achava a publicidade muito atrativa, era a questão da publicidade. Bom, dito isso, fiz seis meses de cursinho, porque, obviamente, no final do terceiro colegial, eu prestei para a medicina, seis meses de cursinho, eu só queria a SPM, nada mais, eu tinha esse foco na cabeça, prestei a SPM, que era uma grande escola, continua sendo, mas era a principal escola de marketing na época, e aí comecei a trabalhar com isso. Eu tinha até algumas questões dentro da própria faculdade, se eu ia para o lado da comunicação, se eu ia para o lado da propaganda, se eu ia para o lado do marketing, optei pelo marketing, novamente, porque marketing sempre foi voltado a dados, e era um guarda-chuva muito mais amplo do que a propaganda, do que a publicidade em si, e com isso eu comecei a trabalhar, fui estagiário de gráficas, passei por, para entender como é que é todo o processo de impressão na época, que se imprimia muita mala direta, foi aí que eu comecei a entender a questão da personalização de dados, a mala direta impressa, personalizada, e aí eu fui indo, eu acho que a minha primeira grande experiência mesmo foi dentro do grupo Acor, de hotelaria, então eu trabalhei ali com relacionamento, e foi proposital eu cair em relacionamento, porque ali eu já comecei a entender que marketing de relacionamento, na época o CRM nem existia direito, o CRM era muito de mandar e-mail, mandar SMS, ali que eu comecei a entender o que era relacionamento, programa de fidelidade, personalização, dados, resultado, mensuração, ver o funil, ou mais um fundo de funil completo, e eu comecei a direcionar a minha carreira para isso, eu entendi que primeiro eu queria dar um mergulho no final do funil para poder ir subindo e aí virar uma generalista, fiquei um tempo na Cora, até cheguei a cuidar de toda a América Latina, de hotelaria foi um mundo bem fascinante, quando por conta desses programas de hotelaria, de fidelidade, base de dados, que hotelaria, aviação, se tivermos, os programas de milha, da aviação sempre foram muito fortes, eu fui chamado pelo Grupo Pão de Açúcar para reestruturar o famoso Programa Mais, o Pão de Açúcar Mais e o Clube Extra que estavam ali, eram programas que já existiam há muitos anos, foram criados desde a época do Abílio Diniz, só que era, ah, você é cliente mais, senhor? Ah, eu sou, tá bom, e aí as pessoas não sabiam para que serviam, e a minha missão é, faça alguma coisa com isso. A gente reformulou o Programa Pão de Açúcar Mais, fizemos o lançamento do aplicativo, que tinham descontos, depois a campanha de selinho, clube extra e tudo mais, a gente conseguiu efetivamente usar a base de dados para poder fazer oferta personalizada, aumentar a categoria, etc., e aquilo meio que colocou, sem querer, o Grupo Pão de Açúcar numa linha de transformação digital, porque o varígio vive em saltos, né, e naquele momento ele estava muito atrasado, era uma questão de transformação digital, porque todo mundo começou a baixar o aplicativo, foi um boom, era quase uns 1 milhão de downloads em uma semana, e a gente viu que ali a gente poderia começar a agregar outros assets da companhia que estavam no mundo físico, dentro do aplicativo, cuidei da transformação digital, e por conta disso, da personalização de transformação digital, aquele momento era o boom das fintechs, é o boom das startups, o mundo estava começando a virar startup, uma startup que estava bem no comecinho, num Series A, que a gente chama, chama-se Recarga Pay, me chamou para montar uma área de marketing, eu era 40 pessoas, depois acabei saindo de lá, tinham 700 pessoas, passei por Série A, Série B, quase um IPO, fizemos uma Série C, e foi bacana, porque eu fui exército de um homem só por muito tempo, fui crescendo, crescendo, virei semoa em um momento, o presidente da companhia, que também é um founder, me chamou para assumir a operação do Brasil, virei country manager, e ali foi bacana, porque eu consegui ter a gestão completa da operação no Brasil, ela chegou a ser a segunda maior fintech, e depois o mundo aí, de startups, depois que chegou a pandemia, cresceu para caramba, porque tudo virou digital, as startups nasceram, e foi muito bacana, foram quatro anos, foi uma história linda que eu tenho, inclusive sigo como investidora Recarga Pay, e por último, por conta disso, a PagMenos me chamou, eu falei que eu nunca mais ia voltar para o varejo, depois do GPA, amo o GPA, tenho grandes amigos, mas a intensidade do varejo, depois foi uma startup, eu falei, a intensidade de uma startup, viver um dia após o outro, aí eu veio para um varejo farmacêutico, num pós-pandemia, aí eu falei, eu gosto de aventura mesmo, aqui eu estou, sou vice-presidente de clientes da PagMenos, eu cuido de quatro diretorias hoje, de teoreio de dígito, de serviços de saúde, de marketing, e de novos negócios, estou muito feliz, com muita oportunidade, com esse varejo farmacêutico, que não para de crescer. Marketing, para mim, é minha vida, é minha história, é o que eu amo fazer, eu trabalho, e como eu falei, eu trabalho em varejo, hoje já trabalhei em outros varejos, já trabalhei com fintech, trabalhei com hotelaria, que é muito dinâmico, tem muito de atendimento ao cliente, então o marketing acabou sendo a minha vida o tempo todo, e eu gosto dessa correria, e eu acho que, se essa correria não fizesse para mim tão bem, e não conectasse tanto com os meus valores, com quem eu sou, da forma como eu penso, da forma como eu conduzo a minha vida pessoal, eu acho que talvez eu não teria encarado um ritmo tão intenso que o marketing me traz, então ao longo dos últimos anos, eu fui ver no marketing evoluir muito, para se ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar com marketing, o CRM, nem era o CRM que é hoje, nem se existia, não existia inteligência artificial, a publicidade dominava absolutamente em tudo, então tudo se resumia a uma campanha offline na TV, com filme criado, com grandes produções, não existiam as redes sociais, na minha época não tinha, quando eu comecei, nem Facebook ainda, era o Orkut, e o Orkut também não era o que é hoje, porque não se vendia a publicidade naquele momento, e a jornada do cliente era muito fragmentada, o que sim existia muito na época, era muito bacana, é o relacionamento com o cliente, não baseado em dados, mas baseado em feeling, baseado em percepção, isso sempre teve, o que chegou são os dados, para você personalizar cada vez mais essa relação, só que virou uma personalização demais, e tudo virou muito robótico hoje em dia, eu acho que até neste momento de 2023, até por conta do que a gente passou, nos últimos anos de pandemia, o relacionamento, o olho no olho, o resgate daquele marketing do passado, está chegando, claro que baseado em dados, claro que baseado em uma jornada completa de cliente, mas esse resgate ao passado, está sendo fundamental, essa personalização, essas comunidades, esses grupos, que acabaram se distanciando, eles estão voltando a se unir, e por isso, eu vejo o marketing aí, com um grande futuro, obviamente sempre relacionado muito a resultado, resultado a dado, e por isso cabe muito na minha vida, porque eu sou um cara relacional, sou um bar baseado em resultado, e é isso. Eu acho que o marketing, ele vai definitivamente trabalhar comunidades, eu acho que o futuro são as comunidades, esse one-to-one, essa personalização, esse olho no olho, ele vai se transformar em comunidades, as pessoas hoje tomam decisões, até por conta das redes sociais, por conta da inteligência artificial, que agrupa gustos, e tendências, e formas de pensar, e estímulos, você vai falar em comunidades, isso é muito importante, isso já vem de alguns anos para cá, por quê? O marketing era de massa, aí depois foi o personalizado, mas muito personalizado, tipo, um a um, e as pessoas necessariamente, elas não querem, eu não quero uma coisa voltada para mim, eu quero uma coisa voltada para o meu grupo, porque essa pessoa não quer tomar decisão, ou pensar sozinha, ela quer a opinião das pessoas que estão próximas a ela, que fazem sentido naquele tema para ela, então eu acho que essa questão de comunidade vai crescer cada vez mais, a gente vê TikTok, a gente vê Quai, a gente vê as sociais, a gente vê a inteligência artificial entrando nisso, então vai ter uma questão de comunidade, eu acho que nisso acaba evoluindo muito, também a questão da comunidade, não é uma comunidade local, a gente está falando de uma coisa global, o global, ele está crendo cada vez mais participativo, então você não precisa necessariamente ter uma comunidade, que é do teu vizinho, às vezes o teu vizinho pode ser uma pessoa que está em um Amazonas, e você está em São Paulo, pode estar do outro lado do mundo, a questão é muito das preferências, do gosto, e claro, muito baseado em dados, por que a inteligência artificial vai ser tão bacana, com essa parte de data analytics e data lake, vai ser cada vez mais forte, porque ela te agrupa, ela te faz quebrar as barreiras para chegar perto daquelas pessoas que pensam igual você, e isso obviamente pode ir para um lado bom, como pode ir para um lado ruim, o lado ruim é porque você acaba juntando pessoas que às vezes têm ideias que não são compatíveis com uma sociedade estável, então você tem que lidar muito com isso, e tanto pelo lado ruim quanto pelo lado negativo, ou lado bom pelo lado negativo, o marketing, os líderes de marketing é que são colocados à prova, então a gente tem que ser às vezes dentro das nossas companhias quase oráculos, eu falo com outros líderes de marketing, a gente às vezes tem uma posição muito isolada, muito sozinha, do tipo, aconteceu outra coisa, e aí, o que o marketing fala? Não, explodiu outra coisa, não, mas na imprensa está sendo, o que o marketing fala? Então às vezes a gente tem que tomar decisão, que nem mesmo a gente sabe qual é o caminho, se é a melhor decisão ou não, então às vezes nesta posição mais isolada, nós marqueteiros temos que nos apoiar também em outros líderes, em comunidades, a gente está vendo que os marqueteiros agora, eles lidam mais isoladamente, até concorrentes, então nós temos aqui na PagMenos também concorrentes, e eu falo com os Renatos da minha concorrência, quando a gente tem que tomar uma decisão, ou tomar um tema, porque não adianta, vamos crescer, crescemos todos juntos, crescemos todos juntos, é importante isso, ter um marketing, para mim, resumido, seja com atuação, seja com atuação pessoal, seja com atuação de negócio, vai se resumir em grandes comunidades, que se apoiam, trocam, e obviamente com dados, acabam se rentabilizando. Eu adoro a Bramarque, eu sou um fã da Bramarque, eu sou um fã do Fábio, ou dos Madias, há muito tempo, eu sou super fã, eu lembro que eu seguia já, desde mais novo, tudo que faziam, e aí estar dentro, desse rol da fama da Bramarque, e participar desse dia a dia da Bramarque, para mim é um motivo de muita felicidade, eu acho que quando você está junto, de vocês, quando você está junto da Bramarque, quando eu acabei de falar, da questão de comunidades, você tem comunidades, você tem pessoas fazendo trocas ali, e novamente, se despindo e falando, olha, o que eu faria nesse lugar, tem algum outro CMO, ou outro marqueteiro, que pode me ajudar, e sim, pode ajudar, então a Bramarque favorece isso, e para mim, esse é o futuro, é o futuro de estarmos todos juntos, e quando tem uma associação, com uma credibilidade tão grande, tem uma penetração tão forte, no mercado brasileiro, no marketing brasileiro, para mim, é muito orgulho participar disso, então só, parabéns, para a Bramarque, muito feliz de estar com vocês.